Eventualmente alguém critica a vida a bordo dizendo que ela é dura, que você tem que lidar com que a natureza te joga, que você tem que consertar o barco o tempo inteiro, que você tem que pegar água em algum rio ou cachoeira. E isso tudo tem um fundo de verdade. E se é difícil, e se é tão ruim, por que que tu tá há 20 anos aqui, rapaz? São 21 anos ininterrupto. Eu nunca, nessas 20 anos, deixei de estar a bordo. Em toda a minha sequência da minha vida, se pegar toda a minha vida e fazer uma sequência, a decisão mais assertiva que eu tive foi essa. Na época, eu tinha 42 anos de idade, foi uma loucura eu ter deixado o que eu deixei, tá? Os meus empregos, as minhas empresas. Eu trabalhava pra dois bancos grandes, eu dava consultoria pra dois bancos. Eu tinha uma rede, casas de depilação. Eu tinha a minha agência de publicidade, a TA, marketing e publicidade. E eu dava consultoria financeira e desenvolvimento. E de repente, né, eu começo a filosofar dentro da minha cabeça. Eu começo a ver que a vida não é bem assim. Que a vida, ela tem um 100%. E eu tava trabalhando na margem do 100%. Eu tava vivendo dos restos que a vida me dava, entendesse? Eu tinha uma família maravilhosa, eu tinha filhos, eu tinha mulher, eu tinha carros, eu tinha tudo. Todos estudando, tudo funcionando, a vida era uma maravilha e eu dando tudo de mim era muito bom. Mas o que sobrava pra mim no final do mês era muito pouquinho. Eu acho que tu não tá falando de dinheiro, né? Tá falando de, assim... De tudo, né? De vida. De vida, porque o seguinte, você, cara, você faz o que você quer. Você tá entregando a tua juventude, a tua energia pra alguém. Tá trocando a tua vida, o teu tempo, pra alguém. E a vida é tic-tac, 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 velho. Todo dia tu tá mais velho, todo dia tu deu pra ti. Tu pode pegar uma doença, tu tá envelhecendo, você tá desgastando a coisa. Eu já comentei em outros episódios, mas vale a pena repetir. Muitos confundem dinheiro como algo importante, mas ele não é. Ele é apenas algo útil. Uma ferramenta pra fazer algo que realmente importa na sua vida. Talvez a principal ferramenta, provavelmente. Mas se você não consegue enxergar o que você quer fazer com o dinheiro que você ganha, é como um marceneiro que tem como último objetivo fazer um martelo, e não um móvel ou uma casa. É óbvio que precisamos do dinheiro, mas nunca esqueça que ele é apenas uma ferramenta. Sim, até pra ter o barco, né? Pra ter o barco. Porque o barco não precisa de dinheiro. Claro. Seja o tamanho que for. Assim como tu precisa de água, precisa de comida, precisa de recursos. Precisa de recursos. Mas tu não pode achar que os recursos são o objetivo final. Os recursos são o meio de conseguir o objetivo final, que é a tua felicidade, a tua vida. Exatamente. E eu, num determinado momento, eu comecei a ver que a vida passa. E quando você consegue enfiar isso na cabeça, que a vida não para, e quando às vezes as pessoas pegam uma doença, ou acontece como aconteceu comigo, quando a verdade o que aconteceu é que eu fui desenganado pelos médicos. E isso foi a coisa que me impactou, que fez o mudar de vida. O que que era? Eu tinha um barco, 28 pés, lá em Florianópolis, e eu trabalhava em Curitiba. E eu tava reformando o barco, e tinha uma escada lateral, ele tava no seco, e eu tava pintando, fazendo algum concerto, e a escada caiu pra trás, e eu caí junto, e caí de costa, e caí em cima dos degraus da escada. E eu fiquei paralisado daqui pra baixo, certo? E daí, tava aquela correria, iate-clube, coisa e tal, levaram pro hospital, coisa e tal. E eu, durante o processo de põe na ambulância, vai, coisa e tal, papapá, papapá, cara, eu pensei, vou ficar tetraplédico, cara, acabou. Cara, eu tô na metade, eu tô pintando o barco, eu nem botei ele na água, quer dizer, eu tô começando, e eu comecei a pensar, cara, a vida é muito rápida. Daí, cheguei no médico, tá, passou 24 horas, começou a eu formigar, e eu comecei a voltar, a sentir tudo, e o médico falou pra mim, olha, Tassinari, eu tenho uma notícia triste pra ti. Eu perguntei, cara, eu vou morrer, o que vai acontecer, Tassinari? E o negócio é o seguinte, você vai morrer. Eu disse, como, cara, não é possível, eu vou morrer? Vai morrer. Eu não sei quando, e nem porquê, mas disso não, mas que tu vai morrer, é você tá morto, velho. O negócio é o seguinte, sai daqui, vai viver. É o que eu fiz, né, na verdade, né, quer dizer, foi uma coisa que me impactou. Então, na verdade, eu fui desenganado. O cara falou pra mim que eu ia morrer. Foi por segundos. Cara, ele falou que eu ia morrer, eu não tinha consciência que eu vou morrer, porque as pessoas esquecem que vão morrer. Então, isso é uma coisa importante, entendeu? As pessoas, quando elas se dão conta que elas estão desenganadas, se dão conta que elas estão de passagem, que elas vão morrer, cara, começa a realizar teu sonho, seja lá qual for, vai pro sítio, vai pro mar. Eu, por exemplo, acho o mar lindo, porque o sítio, se tu não gostar do vizinho, tu tá morto, né, entendeu? O barco tem essa vantagem de conhecer o mundo, conhecer os lugares, conhecer um outro tipo de vida, e tem a facilidade de poder cair fora na hora que tu não gostar de alguma coisa, né? A coisa mais incrível em escutar histórias de vidas de outras pessoas é que você pode aprender sem ter que passar por algo semelhante. Por isso é tão importante ler, ver documentários, ou até mesmo a ficção tem algo a ensinar pra gente. O Tassinari é aquele cara que cruzei no episódio 87 quando eu tava indo de Cananeia pra Santos. É alguém que eu queria entrevistar há muito tempo. Tassinari! Outro que eu queria entrevistar. Tu sabe que tem dois caras da antiga, né, que eu queria entrevistar muito, um deles, já falei no episódio, quando passou lá, né, conseguiu, falta um, falta um, né, Vebão? Até o próximo. É que é o seguinte, nós somos, que moram a bordo no Brasil, dos que a gente conhece, são os mais antigos, né? Eu e o Vebão estamos há 20 anos, Deus conhecido, pode ser que tenha gente morando em algum barco e coisa e tal, a mais disso, mas o da turma conhecida daqui até a Recife é, nossa, eu e o Vebão. Então quando vocês foram morar a bordo, vocês não conheciam ninguém que fazia isso? Além de ninguém, ninguém podia dizer assim, como é que se põe uma geladeira a bordo? Porque ao começar não existia geladeira a bordo. Cara, eu me lembro direitinho, eu e o Vebão tentando fazer uma geladeira, nós, cara, nós era assim, e todo mundo dando palpito pra fazer uma geladeira, e depois nós conseguimos botar uma geladeira dentro do barco, cara, como é que a gente faz energia por isso aí? Não existia placa solar, não tinha plotter, não tinha nada, cara, tudo era porque era muito incipiente a coisa, cara, então não tinha como trocar a ideia como é que se vive a bordo, como é que se convence uma mulher que tem 30, 40 perfumes, 60 pares de sapato a ir pra um barco. E outra coisa, quando você queria alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca pública pesquisar no Tesouro da Juventude, no Delta La Rússia, não tinha internet, não tinha Google. E eu fico imaginando, porque hoje, quando a gente quer consertar algo diferente que você nunca consertou, você dá uma procurada na internet, em inglês, principalmente, tem muita coisa e tal, baixo manual, na época não tinha nada disso. Nada? Não, não tinha pra quem te perguntar, porque eu me lembro, eu ver, nós chegávamos nos lugares, cara, era nós. O Weber, ele tinha um 32 pés, cara, ele é o cara, velho, entendeu? Eu tinha um 30, tinha um 28, depois eu fui fazer por um 30, e o meu sonho era ser que nem o meu amigo rico, o cara que tinha um 40 pés era importado, não existia, não tinha fábrica no Brasil, de nada, não se fabricava nada, todas as peças, qualquer coisa que você precisava era importada, não se fabricava nada no Brasil, ainda, sabe? Se tinha alguma coisa, era caríssimo, porque não tinha escala, não tinha pra quem vender, não tinha um pingo de gente, e na época, onde ter barra era coisa de rico, hoje não, hoje, graças a Deus, que através do Rádio Tag Sal, também, muita gente está vendo, e tudo, e tendo escala, barateia tudo, né? E as pessoas também ficam com mais facilidade de saber, as dificuldades. Acho que a maior dificuldade de ir morar a bordo não é o espaço, ou ter que aprender a velejar, ou estar na água, as maiores dificuldades acontecem antes, de ter coragem de dar o primeiro passo e largar o que se tem na cidade. É uma decisão difícil, porque todos nós fomos feitos para produzir, 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 depois, aos 65 anos, parar, e esperar morrer. Agora, você tomar uma decisão de parar, ou diminuir, diminuir bastante, a ponto de parar, é uma decisão que você tem que pensar bem, mas é uma decisão que eu, por exemplo, cara, eu deixei de ganhar muito dinheiro, digamos assim, ou terminar a minha carreira que eu tinha, mas eu não me arrependo, cara. Cara, eu posso dizer com garantia, quem me conhece sabe, eu sou um cara feliz com a vida que eu tenho. O Tassinari e a Rejane trabalham com charters aqui na região de Angra dos Reis, ou seja, aluga um barco para passeios, e também regulam mastros com um tensionômetro, um instrumento para calibrar a tensão dos estais que seguram os mastros. Eles fizeram isso no balanço do episódio 111. Apesar que é meio falcatrupo, porque tu não tem estaiamento. Não tenho, mas estaiamento é fofo fraco. Então, estaiamento é fofo fraco, depois que tu aprende, tira fora, isso é bobagem. O veleiro do Tassinari é muito diferente. Para começar, armado com dois mastros de fibra de carbono, sem estaiamento. Esse aqui é um Tanton 43, um barco projetado pelo francês, o Yves-Marie Tanton. Esses mastros são de carbonos, são dois mastros. A armação dele é um cat-cat. O que é um cat-cat? Todo barco que tem a vela na proa é cat. E todo barco que tem uma vela menor atrás é cat. Então, esse barco é um cat-cat. Aqui o sistema é um sistema que não tem estaiamento, ele não tem catraca, ele não tem genoa. E aqui, quem verga, quem entorta, são os mastros, não é a plataforma. Então, a plataforma, o máximo que invento, muito forte, são sete graus de inclinação. E o resto são os mastros que flexionam. Então, ele é um barco de plataforma praticamente estável. Não mexe muito, não aderna muito. E o tipo de regulagem para a viagem é bem diferente de um barco estaiado. Porque aqui, como você não aderna, você não tem a noção de nada. Então, você cuida os mastros. Se os mastros estiverem muito, muito inclinados, você solta a escota para os mastros voltarem mais para o lugar. Se ele estiver variando, assim, de, vamos supor, de 10 a 15 nós, você nem mexe. Porque a própria flexão dos mastros já faz essa regularidade. Então, em uma viagem longa, normalmente, não mexe nos mastros. Já meio que risa. É, ele mesmo, quando ele flexiona, o ar sai. Quando o vento alivia, ele volta para o lugar, os mastros. porque ele é flexível. E a manutenção dos mastros de carbono, tem alguma... Zero, zero, não tem. É um veleiro de 43 pés, bem diferente, e que consegue levar 700 litros de água e 200 litros de diesel. Um freezer gigante, né? Aqui, um freezer gigante. A melhor coisa desse barco é essa pia, com essa geladeira que eu posso usar tudo, assim, então, eu tenho facilidade para cozinhar, que é tudo de bom. E uma coisa legal desse tipo de configuração da cozinha, é quando o veleiro tu fica bem encostado, né? Sim, tu se encosta aqui, né? Aqui, ó. Aqui embaixo é o motor, de quanto que os barcos normais são lá. Esse aqui eu motorei aqui, ó. E aí tu encosta, enquanto tu... Tu encosta aqui, né? Tu balança aqui, tu trabalha aqui, né? É um barco de travessia mesmo. É um barco de travessia. Esse é um barco feito para isso. Cara, isso é um sonho. Máquina de lavar roupa no barco. Essa linha, hein? Essa é a melhor parte de você conseguir uma mulher a bordo. É a máquina de lavar roupa. Isso aí eu tô devendo. Forte. Esse, assim, quer uma mulher a bordo, coloca uma máquina de lavar roupa. Olha que legal essa sala. Os barcos clássicos têm uma elegância, né? Eu acho muito elegante. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre a realidade de quem mora a bordo no Brasil. A maioria trabalha, embora uma boa parte conseguiu se aposentar antes. Será que vale a pena ir morar no veleiro antes de se aposentar? Mesmo tendo que trabalhar ainda? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Um cálculo de padeiro. Aquele cálculo que o cara pega o papel e o farinha e vão sem as vírgulas. Só no grosso modo. Muito bem. Tu ganha... Vamos botar um valor fetício. 15 mil reais você ganha. Tá? Você ganha 15 mil reais. Quanto você põe no bolso nesses 15 reais pagando tudo? Dois contos. Na cidade. Na cidade. Dois contos. Três contos estourando a fita. E aí tu consegue colocar dois contos no mês no teu bolso. Ou três no teu bolso. Aqui no mar. Se eu ganhar quatro contos no mês, cara, eu sou rico. Você guarda os mesmos dois. Eu guardo os quatro. Eu guardo os mesmos dois e passeio todos os dias. Na verdade, a gente mora na bordo, a gente não tem aquela necessidade de consumo, né? Igual a gente tem em terra. A gente precisa de pouco. Precisa de tanto. Consumir tanto, né? Claro que depois tu se ajusta. E coisa e tal. Uma das grandes técnicas que eu usei, que eu sempre falo o seguinte, pega teu dinheiro e divide ele em quatro envelopes pra cada semana. Não abra nunca o envelope da semana seguinte sem chegar na janta na segunda-feira. Se chegar na sexta-feira e sobrar dinheiro, o janta fora. Se não sobrar, vira e abre segunda-feira. Cara, nunca tu vai estar sem dinheiro na tua vida, no mar. Se você tá com um problema do dinheiro mais contado, faça isso. Eu concordo. Eu acho que assim, na cidade, é tudo tão massificado, as pessoas todas estão nesse ritmo de... De consumo, né? Estar, trabalhar, esperar morrer e tal, né? E que a gente não tem uma identidade muito forte. E a gente precisa do consumo pra dizer quem a gente é. E aqui no barco, tu vem pra cá, tu já vestiu uma identidade, tu sabe quem tu é. E tu te enxerga bem naquela roupa, naquela personalidade. É, tipo, você não precisa de tanta roupa, de tanto cabelo arrumado. Você até corta o cabelo pra dar menos trabalho, né? Então, a vida é mais simples e é mais gostosa. E você volta pra terra, você vê que você precisa de muita coisa. E aqui não, aqui você precisa ser feliz. Na cidade, o carro, a roupa, vai fazer você ser mais sociável, vai ser mais querido. aqui, o menos é mais. Aqui, se tu for um cara alegre, querido, companheiro, cara, tu é o cara, velho, entendeu? Nós fizemos há pouco tempo, chegamos numa viagem longa agora, de quatro meses. Uma coisa, quando eu comecei, que a gente era ET, nós chegava, as pessoas levavam nós pra casa, porque elas queriam saber como é que tu chegou aqui, se não tem mapinha. Porque hoje tem mapinha, antigamente não tinha o plotter. Incrível que há 20 anos, ainda nesse século, navegar era algo bem mais difícil. Pela falta do GPS, obviamente, mas também pela dificuldade de baixar cartas, dicas, falta de um grupo de WhatsApp, um fórum pra conversar com quem já fez a rota. E ok, isso é diferente, mas o que se manteve igual? 2020. Nós estamos no mesmo rio que eu estive há 20 anos atrás, uma cidade cosmopolita em volta. Naquela época, os navios eram desse tamanho, hoje são os mega contêineros, era um negócio, coisa de louco, tá? As pessoas mudaram, as pessoas estão interagindo com tudo. O que que acontecia? Acontecia a mesma coisa, aconteceu. As pessoas no cais, nós parávamos com o botinho, o cara falava, você está naquele barco grande lá no meio do Wilson, nós podemos passear com você? Como me encheu de alegria em ver que tem coisas que as pessoas com toda essa parafernália de tecnologia, com a internet, com o zap zap, com essa, essa, entende, essa coisa, ainda, ainda, em grande quantidade, quando você se propõe a ter mudanças, as pessoas querem ouvir a tua mudança. Mas eu acho que as pessoas, elas estão muito cheias de informações, de dados, de Wikipedia, que diz tudo, mas de sensações, de realmente experiências, por mais que você passe o dia inteiro olhando alguém velejar numa coisa, é outra coisa. Você tem que viver, tem que sentir, tem que, não tem jeito, você tem que vir, sentir e viver isso. Olha. Porque é uma experiência única, ou você vai gostar, ou você não vai gostar. Fórmula, daí eu vou, eu vou, eu vou, mas tá assim na aria, como é que faz para levar uma mulher para a bordo? Negócio é o seguinte, eu vou dar uma fórmula, tá bom? E eu vou dar minha, o cara não tem a sua receita do bolo, a minha receita é o seguinte, tá? Se tu é bom em casa, tu tem que ser ótimo no barco, tá? 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 Seja um cara razoável em casa, em todos os sentidos, mas quando a mulher for para o barco, tu é o cara. Tu cozinha para ela, tu lava para ela, faz tudo para ela, nem se fala de outros detalhezinhos, seja mais carinhoso para ela. Então a fórmula do bolo, que é aquele pensão, como é que eu faço? Cara, não existe, essa é a melhor fórmula que tem, se tu é bom, que seja ótimo no barco, se você é bom, meio geral, seja um pouco pior lá, e bom aqui, aqui tu tem que fazer... onde vamos? Para o barco. Para o barco. Para o barco. Eu não vou lavar, eu não vou cozinhar, café daqui eu não vou, eu vou, depois devagarinho tu vai enganando ela. É um desmame. Não é desmame. É difícil. E aí tu vai no desmame. Funciona isso? Funciona. É uma solução, todo mundo está ganhando, né? Sim, é, funciona. Todo mundo está ganhando. Não é? Eu ouvi o Weber falando, também, que os caras, os caras, pô, às vezes a mulher do cara quer botar uma pia, não sei o que lá, e o cara, não, mas vai perder um quilo, um quilo mais pesado, o barco, e o barco além dela é o seguinte, tu não é tudo isso, em navegador, tu não vai muito longe. Você vai ser um quilo. Eu ou um quilo a mais, um quilo a menos, entendeu? Eu já penso assim, eu prefiro botar um quilo a mais para as coisas dela e eu emagrecer, perder essa barrigona. Cara, tu tem 10 quilos a mais que tu não precisava. Faz uma troca, perde os quilos e dá para ela botar os bagulhos lá e tu vai ter uma parceira. Vai ser mais saudável. É verdade? E a felicidade, ela é complicada, porque assim, não é a mesma coisa que prazer. Não. Por exemplo, prazer, tem até drogas que dão prazer, mas só prazer não dá felicidade. Tu tem que conquistar algo, tu tem que, é difícil o que é feliz ser feliz. Uma questão de expectativa é o que realmente acontece. O que que para vocês é ser feliz? Eu e ela, no caso, vamos falar assim, em termos gerais, nós temos nossa fórmula de bolo. Uma, não se dorme brigado, uma hipótese alguma, coisa que se faz na cidade, porque na cidade tem dois, três quartos pra ficar de bronca. Aqui não tem. Outra coisa, aqui um depende do outro. Nós temos a nossa fórmula. Antes de levantar, abracinho, conversa, o que nós vamos fazer, papapá. a gente acorda de madrugada, a gente acorda de madrugada, conversando. Hoje ficamos cinco horas da manhã conversando, entendeu? São fórmulas. E outra coisa, tem que levar a sério isso, é como escovar os dentes. Por exemplo, eu fiz um charter de um casal com três crianças que queriam ver como é que funcionava, como é que eles se adaptavam. Nós chegamos num lugar lindo, maravilhoso, que ele é grande. As três crianças sentaram no cockpit, pegaram o celular e foram e baixaram a cabeça e só se levantaram quando o sol se foi. E ele e ela curtindo a natureza e as crianças ali, quer dizer, tem que fazer alguma coisa pra isso não acontecer mais, entendeu? Fiquei assim, estarrecido com isso. Cara, porque na cidade é isso. O que que tu vai fazer? Ou tu sai toda hora e gasta e gasta e gasta ou tu arruma alguma coisa pra fazer, entendeu? Pra quebrar teu tédio. Porque é o seguinte, aqui no mar não existe o tédio. Na cidade tem. Então eu acho que as pessoas que estão pensando em alguma coisa como o barco, cara, larga tudo e vem embora. Não tem outra coisa. Eu gosto de tecnologia e é óbvio que ela pode proporcionar coisas boas. Por exemplo, trabalhar aqui do barco. Mas como qualquer ferramenta, ela é só uma ferramenta. Pode trazer coisas boas e ruins também. Inclusive, ao mesmo tempo, no mesmo assunto. instrumentos eletrônicos em um veleiro, por exemplo, é óbvio que são importantes. E é difícil, hoje em dia, você imaginar montar um veleiro sem eles. Nem recomendável é. Mas o excesso de confiança neles, o fato de depositar toda a segurança do seu barco e a sua também neles, é extremamente perigoso. Tipo, achar que está mais seguro só porque está em um barco equipado. Todo mês, você vê acidentes com barcos super equipados. Lanchas de mais de 50 pés, por exemplo, que os eletrônicos sozinhos custam mais do que todo o meu barco. E mesmo assim, batendo em pedras acima da linha d'água. Ou então veleiros super bem equipados também, parando na praia com radar, a IS, o que você imaginar. Isso se aplica em várias questões da nossa vida. No caso do Tassinari, por exemplo, a mesma tecnologia que faltava há 20 anos e hoje torna tudo mais fácil, tira um pouco da graça. Mas então, o que que se perdeu? Esse desconhecido total. Tu não sabia absolutamente nada que tu ia encontrar. Porque não tinha ninguém pra dizer pra ti eu fui e é assim. Tá? Não existia um guia. Isso é uma dificuldade e tu tá colocando como uma coisa que era legal. Pô, era a coisa mais linda do mundo. Hoje é um pouco perto um pouquinho. Tu viu como é difícil ser feliz? Viu? Tu ganha segurança? Tu ganha segurança? Mas tu perde minha emoção. Por que que o aventureiro como tu e eu fomos se meter naqueles canal do Varadour lá? Entendeu? Que a gente, na verdade, quem vai no leme não vê nada porque a gente fica grudado no próximo. A gente nem pisca. Um sonário. Um sonário e coisa e tal e encalhe. Quer dizer, porque nós estamos buscando o quê? O desconhecido. Mesmo do ponto de vista biológico, o prazer é um equilíbrio entre uma quantidade de neurotransmissores e a sensibilidade dos receptores dele no cérebro. E se você inunda o seu cérebro com endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina, e não é difícil fazer isso com drogas, por exemplo, elas só te dão prazer até os receptores ficarem acostumados com níveis mais altos desses neurotransmissores. Então a falta deles acaba doendo em você. Como alguém que se vicia a uma substância. Os mecanismos são exatamente os mesmos. Por isso, ficar plenamente satisfeito é impossível. E é por isso também que todo excesso de prazer leva ao vício. Ser feliz é ter um equilíbrio sadio de desafios, prazeres, realizações e momentos tristes também. Eles alteram sua sensibilidade pra que você consiga sentir prazer em coisas simples de novo. E eu acredito que entre uma vida com grandes altos e baixos e uma vida em que raramente algo se move, eu fico com a primeira. O que é mais difícil às vezes deixa a gente mais feliz, né? A facilidade tira um pouco da felicidade. Tira porque tira o aspecto daquela coisa que nem marina ou âncora? Por que a âncora te dá mais aventura? Porque é o seguinte, aqui se vai chover, tudo bem vai chover. Se vai chover na âncora, tu já começa a ver se a tua âncora tá bem colocada, tu já tem um todo um cara... Na hora que entra porranca, tu fica acordado. E quando tu vence isso, é legal. É. Aí vem o êxtase, entendeu? Porque o velejador tem duas máximas, né? Ou nasci pra isso ou o que eu tô fazendo aqui, né? Entendeu? Nós passamos essas duas fases também. O que eu tô fazendo aqui? Mas isso que é o legal, porque no momento crítico tu fala o que eu tô fazendo aqui? Daí quando tu sai daquela situação que tu pega aquele dia lindo que tu veleja que tu fala cara, isso que eu quero pra vida. Mas na vida também é assim. Tu tá ganhando os seus 25, 30 contos por mês que o chefe te chama e fala assim, houve um corte e nós resolvemos cortar os mais que ganham mais. ideopatia, tá? Tu tem 20 contos só em prestação, tá? Certo? Daí tu pergunta aqui, tu faz aquela pergunta, o que que eu tô fazendo aqui? Eu, nós, aqui, quando existe isso, o que que eu tô fazendo aqui? É uma tempestade onde você risa, onde você tudo. eu prefiro mil vezes agora perguntar pra mim, o que que eu tô fazendo aqui? Numa tempestade, numa ancoragem, no ventão, que eu ter que passar por pessoas, passar por o que as pessoas estão passando e muitos vão passar com esse tipo de problema. que nem agora na pandemia, né? Quantas pessoas estavam presas dentro de casa, não podia sair nem na rua e a gente saía, ia no mar, dava uma volta, quer dizer, a gente tinha uma certa liberdade que compensa, que compensava. Então, às vezes a gente via um jornal as pessoas em desespero, deprimida, dentro de casa, trancada, não podia sair na rua e a gente aqui, de uma certa forma, tava livre, né? Hoje existe, através do Rádio Itaglição, do teu canal, muita gente pergunta, tá assinado e eu tô planejando isso, o que que tu me aconselha? O que que tu me aconselha? O que eu tô? A minha família já tá indo. Primeiro lugar, pega um barco, põe a tua família e vê. Dois, vê alguma coisa que possa te manter. Quanto necessita pra morar a bordo? Como tu já tem programas que tu já fez, que já pesquisa e coisa e tal, mas uma coisa é, cara, tu pode botar aí 20% do que tu vive na cidade com toda a garantia que é isso aí. Não passa disso aí, porque o seguinte, você não precisa provar nada pra ninguém aqui. Se você não tivesse ido morar a bordo, se aquela decisão lá que você teve não tivesse acontecido, como seria a tua vida? Meu Deus do céu, cara, eu não sei te responder isso. Entendeu? Eu, quando eu fiz, eu, por exemplo, andei em mares, tá? Que muitos andaram, Ilhas Malvinas, eu andei pelas bandas do sul, tá? Passei pelo que eu passei e fiz isso por mim, porque eu tinha uma necessidade de buscar essa superação minha, assim, sabe? Entendeu? Mas, eu não consigo nem imaginar os piores pesadelos da minha vida, tá? Eu já tive vários pesadelos, entendeu? mas eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca tive esse, esse que tá dessas perguntas, o que tu faria, sabe? Porque é o seguinte, cara, eu não sei, eu sinceramente, eu não sei, porque essa vida, ela me, ela é muito boa, ela é muito boa. Não, e o legal é que todo dia ele fala, cara, como eu sou feliz, como minha vida é boa, independente da situação, do dia, de como tá o dia, ou o clima, sei lá, ele fala, cara, eu fiz a melhor escolha da minha vida, como minha vida é boa, como eu sou feliz. É fácil se deixar seduzir pela promessa da propaganda, da vida ideal, da felicidade que um carro novo vai trazer, acreditar que a sua vida não vai ser mais a mesma depois de comprar um certo produto, mas não funciona assim. Quando o carro surgiu, prometia que a gente ia ficar bem menos tempo viajando, pois era muito mais rápido. A gente ia ter o dia maior, porque ia gastar menos tempo com isso, pra se locomover de um ponto a outro. Mas isso não aconteceu. Quando o e-mail surgiu, a promessa era que gastaríamos menos tempo se comunicando. Não era mais necessário mandar uma carta, ir até o correio, ou explicar alguma coisa por telefone. Podia mandar uma foto, por exemplo. Hoje, parece que não há tempo suficiente no mundo pra ler todos os e-mails que chegam até você. Certamente não os do Spam. E não há nada errado com essas invenções. Elas não têm intenções boas ou ruins. É você que tem que determinar até onde isso vai, lidar com isso e dizer o que é suficiente. Não é fácil, porque não são todos os aspectos da nossa vida que a gente define o rumo conscientemente. É impossível pensar em tudo. E em boa parte do tempo, somos arrastados. Infelizmente, em muitas das partes mais importantes da nossa vida. Mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigado a todos que ajudaram o canal. Isso tem tornado fazer o hashtag sal não só possível, mas tem feito com que a gente consiga fazer cada vez melhor. Pelo menos, a gente tem tentado bastante. Agora, como editor na equipe, eu consigo pensar muito melhor nas pautas, aumentar o tempo de pesquisa e com episódios maiores. Um super, super obrigado para vocês. E se você ainda não é um apoiador, entre lá no Apoia-se. O link está aqui embaixo. Deixe o seu apoio. No mural tem vários vídeos exclusivos e o link para você participar no nosso grupo de apoiadores do WhatsApp. Inscreva-se também no Nomad Ali, o canal da Aline que fez vários dos vídeos mais vistos aqui no Reditexal e eu tenho certeza que você vai gostar. e eu tenho certeza que você vai gostar